Bom dia Contrabaixo Estamos aqui para mais uma edição do Bom Dia Contrabaixo O assunto vai continuar sendo slap Então bacana, vou passar um exercício muito legal na corda Mi Na corda Lá e na corda Ré Bem lentinho, só polegar É muito bacana porque é um rameron bacana que caminha na horizontal Então vamos lá Na corda Lá Na corda Ré Não sei se vocês perceberam que tem uma nota fantasma na mão direita Esse é o segredo do swing de slap Bom estudo para vocês Me ensino na minha rede social É nóis, até semana que vem Valeu Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia